Música Negona tá aí, pegou uma chuvinha ali Antes de Tubiara Ó, nós tá aqui na barra do senhor Hamilton O Ted mais a raíssa lembra daqui Que nós já passou aqui O Ted esqueceu até o chifre dele aqui O melhor pão de queijo de Minas Gerais Queijo pra todo lado Tem queijo cortado? Tem queijo Deixa eu ver se você pegou aqui com o chifre Fica baixo Agora vamos comer o queijo de Minas Sai lá de Goiânia só pra vir comer queijo aqui Ó Estamos passando aqui agora pela cidade de Planura Vamos atravessar a ponte do rio Como que chama esse rio ali, meu Deus São Paulo, Minas Gerais Ó Bem na divisa Rio Pardo É o Rio Pardo e o outro rio aí Rio Grande Ué, esse Rio Grande, cara Se eu não me engano é o mesmo que passa lá em Governo do Valadares O que é isso? Chegamos em Barreto, bora dar uma passeadinha aqui no Parque do Peão. Deu um encontro de moto aqui, eu nunca tive jeito de vir dele, bora dá pra vir. Medido estacionar. Bora continuar o passeio. Estamos aqui no Parque do Peão em Barretos. Se não tivesse tanta mala ali em cima do meu drone agora, eu ia fazer uns vídeos aqui com o drone, mas não dá não. Mara que eu não pego chuva. Aquela estátua ali ficou top demais, olha o tamanho da estátua. O tamanho do Cris Redentor. Bora continuar a viagem, estamos longe ainda. Estamos chegando no posto de gasolina mais doido do Brasil. Quem já viu isso, tamanho do avião? E tem até uma girafa lá agora, olha. O posto aqui parece um museu, rapaz. Vamos lá. Mudaram o carro do Batman, ele ficava era de cá antigamente. Chegamos no posto de gasolina mais louco do Brasil. Tem um dinossauro ali na frente, um hotel muito doido. Será que esse carro anda ainda? Esse helicóptero eu sei que não. É. Ué, rapaz, vai preocupar o carro ainda ainda, hein? Agora lá em cima do avião E a moto aqui o povo vai pensar também Que é do museu também Um fototeiro fantasma Bora ir lá em cima no aviãozinho Então desse posto aqui deve ser fã do Batman Esse gosta do Batman Esse narigão desse avião Acho que não era assim não O ET emplastificaram o ET Não era o ET que tinha que dar outra vez que eu vim não Câmera aqui tá todo lado Olha os pilotos Vai cair o avião vai cair Mayday sobe sobe